Parábola dos Trabalhadores na Vinha Parábola dos Trabalhadores na Vinha Também chamada de Parábola do Empregador Generoso ou Trabalhadores da Última Hora É uma parábola de Jesus que aparece em apenas Mateus Jesus afirma que qualquer operário que aceita o convite para o trabalho na Vinha dito por Jesus para representar o Reino dos Céus não importa o quão tarde do dia receberá uma recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo Allan de Routgren Ao interpretar e aplicar essa parábola diz que é inevitável perguntar Quem são os Trabalhadores da Última Hora em nossos dias? Podemos querer nomeá-los como convertidos no leito de morte ou pessoas que normalmente são desprezadas por aqueles que são veteranos na fé e mais fervorosos em seu compromisso religioso Mas é melhor não limitar o campo muito rapidamente No nível mais profundo somos todos os Trabalhadores da Última Hora Mudando a metáfora, somos todos convidados de honra no Reino de Deus Não é realmente necessário decidir quem são os Trabalhadores da Última Hora O ponto da parábola, tanto em relação a Jesus quanto do Evangelho de Mateus é que Deus salva pela graça e não pela nossa dignidade e se aplica a todos nós A parábola se desenvolve a partir da postura que os discípulos mostraram em relação ao serviço e recompensas Embora as recompensas estejam próximas Jesus repreende o Espírito de servir por causa da recompensa em vez de por amor Pois o Reino dos Céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha Feito com os trabalhadores o ajuste de um denário por dia Mandou-os para a sua vinha Tendo saído cerca de hora terceira Viu estarem outros na praça desocupados e disse-lhes Ide também vós para a minha vinha e vos darei o que for justo Eles foram Saiu outra vez cerca da hora sexta e da nona E fez o mesmo Cerca da undécima Saiu e achou outros que lá estavam e perguntou-lhes Por que estáis aqui todo dia desocupados? Responderam-lhe Porque ninguém nos assalariou Disse-lhes Ide também vós para a minha vinha A tarde disse o dono da vinha ao seu administrador Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário Começando pelos últimos e acabando pelos primeiros Tendo chegado os que tinham sido assalariados cerca da undécima hora Receberam um denário cada um Vindo os primeiros pensavam que havia de receber mais Porém receberam igualmente um denário cada um Ao receberem-no murmuravam contra o proprietário alegando Estes últimos trabalharam somente uma hora E os igualaste a nós Que suportamos o peso do dia e o calor extremo Mas o proprietário disse a um deles Meu amigo Não te faça injustiça Não ajustaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te embora Pois quero darei a este último tanto como a ti Não me é lícito fazer o que me apraz do que é meu? Acaso o teu olho é mau? Porque eu sou bom Assim os últimos serão os primeiros E os primeiros serão os últimos Mateus capítulo 20 artigos 1 a 16 Não adianta nós fazermos certas barganhas Aquilo que é combinado é o que tem que ser feito Eu gosto muito dessa parábola Porque assim eu tenho isso na minha vida Desde que eu me entendo por gente O que é combinado não sai caro Correto? E eu não posso ficar olhando as outras pessoas A cada um de acordo com suas obras E eu não posso ficar com suas obras Beijo E eu não devo ar